A pesquisa foi realizada em 10 terminais da RMTC. Os dados mostram que 52,6% dos usuários do transporte público em Goiânia, durante o período de restrições, não são trabalhadores. Chega a quase 55% no sistema integrado metropolitano Anhanguera. A pesquisa realizada no último dia 15 de março também perguntou para o usuário do transporte público se ele era a favor ou contra a continuidade do serviço durante a pandemia. 76% disseram que são a favor da continuidade e 19,2% querem que os ônibus parem de circular. Um outro ponto também mostrado pela pesquisa é com relação ao horário de pico. Cerca de 75% de quem usa o transporte coletivo pega o ônibus praticamente no mesmo horário, tanto para ir trabalhar quanto para voltar para casa. Esse gráfico mostra os horários de entrada e saída desses trabalhadores nas empresas. Os horários de 7 às 8 da manhã é o momento com maior fluxo de pessoas dentro dos ônibus, o que representa quase 75% dos usuários. O mesmo acontece na volta para casa, que começa das 4 até as 6 da tarde. O movimento aumenta quase 15% dos usuários. Segundo o diretor executivo da rede MOB, esses dados mostram, além do comportamento de quem usa o transporte público durante a pandemia, que muita gente, mesmo com as restrições, continua trabalhando. Está rodando toda a frota, a frota programada nas ordens de serviço do órgão de gestor, a frota extra, que são os ônibus que ficam nos terminais e entram na operação de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda, e também parte da reserva técnica, que é a frota destinada à manutenção corretiva, preventiva. Então, seja um esforço, de fato, coordenado de todos, no sentido de ter toda a frota rodando no horário de pico.